Quando acabou, já partiu E me não despediu Nem pra trás não olhou Foi um punhar de amargura Que no meu peito cravou Coberta de parcidade Partiu pra cidade E a jura quebrou Quando na estrada sumiu O seu lábio sorriu E os meus olhos chorou Quando vendendo a beleza Por luxo e riqueza Sua vida mudou Mera, orgulhosa e feliz E me nunca mais lembrou Eu na cidade passei Por acaso encontrei E pra mim ela olhou Com pouco caos me viu O seu lábio sorriu E os meus olhos chorou Enquanto a vida sorria Em noite de orgia O tempo passou De toda era mais bela Muitos amor conquistou Vendo na mesa sentada De homem rodeada Vendendo o amor Perdeu o copo e me viu O seu lábio sorriu E os meus olhos chorou Depois de velha acabada Da vida cansada Mas nada restou Toda amigua abandonada Toda ilusão se acabou No jardim pobre eu levei Seu cigarro acendi Seu olhar levantou Vendo o seu pranto cair Eu queria sorrir Mas meus olhos chorou Só que as osãos se acabou Eu quero te dar pelo menos Aí já me Marcelo